Ouvir essa música de agora cansados Dançamos com os namorados Em nosso salão para dois O tempo passou, mas você continuou a andar Você com uma vida linda Porque um dia eu tirei pra dançar Ai, como esse boss canta Quando o seu olhar Cruzou como meu naquele instante eu vi Quando o amor é mais forte e mais lindo Se ouvir quando o mal ela cansa E que seja assim Dá sempre o amor que eu tenho você em mim Ouvir essa música de rádio Se eu esse amor se vir Como o amor se vir Ouvir essa música de rádio Ouvir essa música de rádio Ouvir essa música de rádio Ouvir essa música de rádio